No lugar onde tudo deu errado Onde parecia ter acabado Deus vai fazer acontecer Tudo que um dia falou pra você Sorri com o coração sangrando Passar por lutas adorando Não abre mão do chamado Sabe que Deus está do seu lado Deus não dorme, Deus não falha Sabe tudo, não se atrasa Ele cuida dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Creia que esse dia mau é só um momento Deus não dorme, Deus não falha Sabe tudo, não se atrasa Ele cuida dos detalhes Tem surpresa preparada Tudo que você pediu dentro de um quarto Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo E creia que esse dia mau é só um momento No lugar da perda, Deus dará vitória No lugar do dia mau, virá um dia de glória No lugar da perda, Deus dará vitória No lugar do dia mau, virá um dia de glória Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo E creia que esse dia mau é só um momento Tudo que você pediu dentro de um quarto Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo E creia que esse dia mau é só um momento É só um momento Deus não se esqueceu, está tudo guardado Deus não se esqueceu, está tudo guardado